Música Moradores aqui da Rua 17, bem aqui na Vila Reis, acionaram a TV Rio Grande solicitando uma ajuda porque esse terreno que fica bem aqui na Rua 17 e você está vendo imagens dele agora, veja como está a situação desse terreno estamos numa época dengue, chikungunya, chove aí que o mato cresce e o que acontece, todo mundo tem direito a ter um terreno tem e não precisa do terreno, que benção que você que não precisa do terreno e tem ele, mas tudo que a gente tem, a gente tem uma responsabilidade também então se você tem um terreno, você tem que cuidar, os vizinhos não são obrigados a passar por situações lamentáveis por conta de uma pessoa que não toma conta daquilo que é dela, e é isso que está acontecendo aqui na Vila Reis, na Rua 17 eu vou conversar com o Gleice, foi ele que acionou a reportagem, por que é que você acionou a reportagem? embora eu já sei a resposta, não tem como não incomodar um terreno com um mato desse tamanho e com uma sujeira tão grande dessa, né Gleice? quais são os incômodos, você que é vizinho, que mora logo ao lado? então Eduardo, bom dia, primeiramente bom dia, né? assim, eu chamei a reportagem, porque devido a esse terreno estar há muito tempo abandonado e muita sujeira dentro do terreno, entendeu? e tem vizinhos próximos, está com chikungunya, está doente, está praticamente acamado, entendeu? e eu chamei por conta disso, entendeu? muita sujeira, já chamaram aranha, bichos, entendeu? foi por isso que eu chamei é perigoso até ter cobra, cobra, num terreno desse daqui, escorpião, né? mosquito de dengue eu imagino que a coisa ali está muito feia, para você ver que o terreno é enorme a dona Vanetti é vizinha aqui, de frente ao terreno e incomoda e a senhora também me dizer que fica preocupada bom dia é assim, a gente se preocupa, né? porque isso faz parte da saúde, né? grova a saúde das pessoas aí pode ter rato, aranha, ratazana mesmo já apareceu aqui em todas as vizinhanças e agora a dengue e a chikungunya com esse período de chuva a gente sabe que o pessoal acaba jogando lixo no terreno e ali pode ter os criadores do mosquito e está transmitindo aqui para a gente a gente sabe que o surto está muito grande aqui na cidade eu como tenho uma deficiência física ela deu pneumonia porque a semana passada quase todo dia no hospital ela vai tomar antibiótico e agora a gente se preocupa e pode ter até contraído a dengue e a chikungunya por causa da gente estar frequentando o local que estava com uma grande infestação tanto de mosquito como de doente é tanto é que é bem próximo à sua casa, né? isso preocupa, é de frente praticamente sim, é muito próximo e como a gente sabe o mosquito cria ali, mas vai ficar a gente que é vizinho porque no próprio terreno que está criando não tem ninguém morando aí não adianta o Gleice cuidar do terreno dele a dona Vanetti cuidar do terreno dela deixar tudo limpinho e um terreno aqui em frente à casa bem ao lado aqui dos vizinhos numa sujeira, numa situação dessa ninguém é obrigado então a gente pede encarecidamente algumas pessoas vão dizer assim Eduardo, a prefeitura tem que limpar bacana, se a prefeitura puder nos atender e limpar o terreno a gente agradece mas o maior culpado é o dono do terreno porque se a senhora tivesse um terreno no meio da cidade a senhora não ia deixar nessas condições, né? Com certeza, eu tenho um terreno e o meu é limpo tá sempre limpando, passando mata-mata o meu quintal também é limpo então a gente queria que a população colaborasse todos fizessem a sua parte pra não acontecer isso aí mais Exatamente As pessoas jogam lixo aí? Jogam sim Jogam sim agora Tem essa também, né? Que muitas pessoas ainda não têm consciência e faz desses terrenos um lixão então a gente pede aí a ajuda das pessoas que podem ajudar principalmente o dono desse terreno não tem condições de ficar cuidando não vende tem pessoas que querem comprar mas precisa ser cuidado porque os vizinhos não são obrigados a passar por uma situação desta Mas tanto a gente mas do que o volume é um matter a gente ضi sculpture quemera são mo Ife né e que já